Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa se a onda acaba Chega seu correio, tem mais de onde, meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo, peguei só, trapaça, não é caça do flow dos pringos É como eu jingo, por isso eles dobram a bosta, a responsa imposta, aqui o Trump não posta bosta Vem família, mota contra preto, preto começa, 30 segundos, e é mais ou menos assim, ó Geral, família, mota contra preto, vamos presente uma energia na hora para os emissores É desse jeito, já chega aqui no embalo, no final você leva soco, é o Lucas Carlos, por isso que eu vou seguindo assim E vou fazendo o freestyle, mano, sempre do início ao fim É, Lucas Carlos, aqui não tem macete, você rima bem, é verdade esse bilhete Aê, por isso eu te quebro e não venero, só que o seu Nescau que é 2.0 Aê, assim que eu vou fazendo, mano, cê sabe que eu vou desenvolvendo o que o meu plano Esse que é o meu mota, não é digno do nosso grito, eu mato mota já porque ele bota no mito Tu não Ô, louco, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Vamos tirar isso aí, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Ela deixou um bilhete Mas você que vai embora Fazendo minha rima agora Eu chego bem na hora Sabe por que eu faço a rima sem repique? Ô Nog, eu sou Zé Comeia no seu piquenique E aí, eu quero ver, mano, pode pá Porque eu vou fazendo a rima, mano, pra chegar Quem tava lá na versão gordão Porque eu cheguei com Jesus e perguntei Quem vai ser Iá? E aí, eu quero ver você ganhar de mim Não ganha no soco agora aqui no sapatinho Eu não sou o Lucas Carlos Não saio no soco e você não é o Nog E muito menos o Guinho Eita misera Só isso Pare de pôr as imãs do preto Mota 1 a 0 Mota Recomece, filho Aí, na moral Gabada de hater Vai tomar no olho do seu cu Você viu, pra você é quem tava lá, pra mim é Lauren Hill E aí irmão, agora todo mundo viu que cê é piada de você até a Lauren Hill E aí, deu pra perceber até a Lauren Hill e suas letras até o Adam Sandler E aí, me responde amigo, sabe por que eu vou fazendo a rima e hoje você corre perigo Bebeu demais e tá afim, já que eu falei de rio, hoje cê perde seu laurim Entendeu, agora eu vou te matar, e nessa fita então agora vou ter que esplanar Sabe por que agora é bem no som, é Lucas Carlos e seu freestyle eu já falei pra ela que tá nada bom Caralho, os caras... Mata! Mata!!! Mata!!! Seguro Eu chego tipo Marechal e engulo a sua track Aê, cê quer falar até de Lauren Rio? Eu te ultrapasso, McLauren, viu? Aê, a briga dos prateiros é comum Fica em fórmula de Báscara, ganha o Fórmula 1 Porque, cê sabe, agora o preto te cobra Ser eleito Felipe Massa, Massa de manobra Aê, assim que eu faço aqui, meu fri É porque Massa é só o que eu vejo por aqui Terceiro! 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 Cara, grita, cê começa Morou Mota, começa! Quem quer terceiro, nada e muito louco grita Sangue! Sangue! E o beat do Yuri? Meu Deus! Demorou, demorou, demorou Aê, cê quer falar de Fórmula 1? Agora eu te respondo Irmão, o rap não é playground Isso aqui é o Rubinho Barrichello Chegou atrasado na batalha Pô, Bob, quando começa o segundo round? Aê, isso aqui não é playground Isso aqui não é playground Mas eu entro na dança Mesmo assim mantenho a alma de criança Fazendo free na pracinha Pensando será pra ser Féter fã da ditadura Vivendo sem envelhecer Vivendo sem envelhecer Agora é seu papel Tudo bem, continua a ser criança De você é o reino do céu Mas agora eu quero que você morra Vai no playground Que de mim você não ganha na gangorra Aê, mano A alma é de criança Isso não é trágico Até porque um fruto maduro Sabe que estraga rápido Tio, por isso agora a rima que eu faço Cê sai do compasso E o meu freestyle é muito mais mágico É, mas cê não é maduro nem verde Agora cê é um frangalho Porque cê só veio quebra galho Sabe por que seu infeliz? Só veio quebra galho Nunca fortificou sua raiz Nunca fortificou sua raiz, mano No cerebelo Eu acho que raiz você só tem no seu cabelo Agora eu vou fazer meu RAP Olha pra nós dois quem quer bragalho Eu ou você Lembra de... Demorou, demorou Até lembrei de qual é o jean Pois é, minha raiz tá no cabelo Exposta, a sua cê esconde no boné E aí, irmão Agora eu falo sem entulho Pela minha raiz, irmão Eu sempre tive orgulho Sabe que no seu cabelo tá faltando os miolos Porque aqui é esseita também, tarará crioulo Aê, aê, aê Todo esse governo sabe que tu tá ali Porque não tá naquele rei Não tá na réguinha Não tá na réguinha Mas quando eu tiver na réguinha tá ligado Distraiu o moto, distraiu ele É que não tá na réguinha Não, não, não Olha o familiar O barulho parece nosso Moto Preto Satisfação, cachorro Satisfação, irmão Cê é monstro Mas quando eu tiver na réguinha eu vou encostar Não, eu tenho que deixar